Música Ao meu lado, Dona Maria Antônia Balbo, também homenageada aqui na Câmara Municipal hoje. Dona Maria, como foi essa homenagem, receber essa homenagem nesse dia tão especial? Ai, foi muito bacana, muito feliz eu fiquei. E não esperava que uma pessoa assim, que não sendo a minha comunidade, me convidar para ser homenageada. Sendo que eu morava na Vila São Benedito, né, agora que eu mudei aqui, mas quem me homenageou foi o vereador daqui, não de onde eu morava. Então foi mais especial ainda? Foi mais especial. Que bom. Então deixa aí uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo agora. Ah, eu desejo, assim, parabéns pelo dia de hoje, né, que todas as mulheres, né, que tenham homenagem igual eu tive, né, assim, uma homenagem boa, né, e seja muito feliz igual eu fui durante muito tempo e sou feliz com meus filhos. Muito bem. Parabéns pela homenagem, parabéns pelo seu dia. Obrigada. Obrigada. Obrigada.